A independência financeira, ela é um sonho para muitos e ela é um objetivo para quem trabalha de forma consciente, para quem planeja a sua carreira. E ela é uma meta para quem inverte com foco no longo prazo. Muitos livros são escritos a respeito de como atingir a independência financeira e muitos vídeos são gravados tentando buscar audiência, centrando nesse tema da independência financeira. Mas se você analisar esse conceito ao pé da letra, você vai concluir que ele não existe. Seria a independência financeira uma quimera? Quando falamos em independência financeira, fica subentendido que aqueles que são independentes financeiramente na verdade estão livres da obrigação de trabalhar, estão livres de um patrão, de um chefe, de um cliente. Isso nos aproxima do conceito de liberdade financeira. Quem é aposentado pela Previdência Social, teoricamente não precisa trabalhar. Então, quem paga suas contas? São os contribuintes mais jovens do sistema. Quem é assalariado contribui compulsoriamente para o pagamento da aposentadoria dos mais idosos ou dos incapacitados para trabalhar. Logo, se um aposentado está livre de um trabalho, ele ainda depende da força de trabalho de gente que ele não conhece. Já o investidor, que atinge um patamar elevado de renda passiva mensal, oriunda de proventos das ações de empresas de capital aberto e das cotas de fundos imobiliários e fiagros, por exemplo, também possui a opção de não trabalhar formalmente. Porém, quem paga suas contas? Quem gera os lucros das empresas que distribuem dividendos? Quem gera a renda dos fundos imobiliários e fiagros? São os trabalhadores dessas empresas, dos locatários dos fundos imobiliários e mesmo de quem trabalha no ambiente do agronegócio. O investidor que vive de renda passiva está livre da obrigação de trabalhar, mas continua dependente da força de trabalho de terceiros. Na verdade, somos todos interdependentes. As empresas e fundos precisam dos investidores, assim como o sistema da previdência social precisa dos contribuintes. Todo aposentado, em tese, já foi um contribuinte. E quantos investidores já dependeram da própria força de trabalho para gerar renda ativa e economias para fazer os aportes? Você pode me questionar como os especuladores ganham dinheiro. Quem compra uma moeda por R$10, por exemplo, e a revende por R$100 tempos depois, indiretamente também foi beneficiado pela força de trabalho de terceiros. Alguém teve que trabalhar mais horas para gerar mais renda e mais poupança para juntar o suficiente para pagar mais caro por algo que alguém comprou barato. Isso nos leva aos seguintes pontos. 1. Toda geração de renda depende, direta ou indiretamente, de algum tipo de trabalho ou empreendimento. 2. A maior estabilidade e previsibilidade da renda está relacionada com sua proximidade em relação à força de trabalho. Ou seja, quanto mais fácil é a compreensão sobre a origem dos recursos que se converte em renda, mais confiável ela será. Um trabalhador de carteira assinada tem a previsão de receber um salário mensalmente. Algo semelhante ocorre com investidores bem diversificados. Quem recebe os juros de uma aplicação no Tesouro Direto está se beneficiando de parte dos impostos pagos pelas pessoas economicamente ativas no Brasil, uma vez que o Estado é sustentado majoritariamente pela força de trabalho da iniciativa privada. Já os especuladores precisam lidar mais com os altos e baixos relacionados com a obtenção de lucros em suas operações. Embora não seja possível generalizar isso, podemos reconhecer que se trata de uma tendência. Tomar conhecimento disso só aumenta a importância de escolher com sabedoria onde vamos investir nossas economias. Sabemos que o dinheiro ganho com o trabalho vem com o suor. Não podemos desperdiçar o eventual excedente investindo a partir de dicas, sejam elas quentes ou não. Quem é assalariado não pode escolher se vai contribuir ou não com a previdência social. O assalariado de hoje não pode escolher de quem será dependente quando se aposentar. Você confiaria num sistema baseado nesse tipo de imposição? Entretanto, quando você investe em renda variável com foco na geração de renda passiva no longo prazo, você pode escolher de quem ficará dependente quando não puder ou não quiser mais trabalhar. Portanto, o investidor consciente não deve analisar apenas números, resultados e projeções. Ele deve investigar as pessoas por trás das empresas e fundos de investimentos. São elas, na ponta do processo, que produzirão a riqueza necessária para a sua liberdade financeira, uma vez que a plena independência não existe na frieza do conceito. Ainda assim, preservar a capacidade de trabalhar é fundamental, pois as pessoas que atingem a liberdade financeira, especialmente nos primeiros anos, elas podem retornar à dependência de um trabalho, porque o patrimônio precisa se consolidar de fato para que a liberdade financeira seja bem estabelecida, seja plena e reversível. Disso, a gente pode concluir que não basta apenas investir com regularidade, é preciso cuidar da própria saúde, estudar sempre, estar sempre se atualizando a respeito da sua própria carreira, a respeito dos assuntos do seu trabalho principal, porque isso é um ativo para você. Continuar sendo uma pessoa atrativa para o mercado de trabalho é uma forma de preservar a própria autonomia. Assim, se você tiver liberdade financeira, você terá de fato mais escolhas, se você deseja empreender ou não.